Gostei, amor, daqui. Que saudade. Meu Deus, que saudade. Rapaz, quanto tempo, né? Não tô acreditando. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. É, viu? É só encontrar assim, né? É verdade. Eita, tô aqui com minha esposa. Tudo bom. Mulher, você não vai me abraçar, não, mulher? O que é? Não, cala a boca. Porque meu marido vai te abraçar. Agora que você não fala com menina, não sei nada. É o abraço dela. O que é? Chega, tudo bom. Quem é que é rapariga machucoso? Eu não sou rapariga, não. É que eu não sou rapariga, não sou rapariga, não sou rapariga.